Olá coleguinhas, este é um vídeo para responder a pergunta do coleguinha Rafael. O Rafael me perguntou se ele podia montar um sistema de energia solar com baterias automotivas. E eu posso te falar Rafael, que você pode sim coleguinha, montar o seu sistema aí com baterias automotivas. Olha, eu uso aqui no meu sistema uma bateria de caminhão, uma bateria de 150 amperes há mais de 3 anos e nunca me deixou na mão não coleguinha. Porque as vezes o pessoal fala que baterias automotivas não é bom em sistema de energia solar. Mas eu posso falar para você coleguinha, que eu tenho aqui o meu com uma bateria de caminhão e nunca deu problema não coleguinha. As vezes eu posso dizer o seguinte, o que faz dar defeito nessas baterias é a gente fazer uma descarga muito profunda nelas. Ficar descarregando a bateria mais do que ela suporta. Essa minha aqui coleguinha, eu só descarrego no máximo até 11.5 coleguinha. Eu vou mostrar aqui para vocês, está até programado aqui nesse controlador PWM, esse famoso azulzinho aqui. Esse é um controlador baratinho pessoal. O meu está programado aqui, 11.5. Quando chega em 11.5, esse controlador para de mandar carga para cá coleguinha. Onde está, onde eu montei um, uma extensãozinha aqui ó, uma ligação para as minhas lâmpadas. Quando chegar em 11, em 11.5 coleguinha, vai cortar, vai parar de ter carga aqui. Então, vai desligar minhas lâmpadas. Aí, eu sei que é a hora de eu também desligar o meu inversor né. Desligo o inversor e aí... E aí, vou usar só no outro dia coleguinha, de manhã. Quando começar a ter sol. Está com a TVzinha ligada aí um tempão coleguinha. Deve de umas 8 horas. Já são aqui 2 horas da tarde. E está ali ó, a TV é ligada e está aqui 3.7. Bateria aqui ó, carregada. Essa bateria é carregada. Por quê? Porque... É... A parte... É... De manhã coleguinha, tem sol né. O sol bate nos painéis, gera energia, manda para a bateria. Aí, você usando... Uma carga... Tipo assim... Um ventilador... Um... Uma TV, não vai descarregar a sua bateria. Por quê? Porque... Os painéis estão gerando energia coleguinha. E eu posso dizer para você coleguinha. Você pode montar sim Rafael. Pode montar sim coleguinha. O seu sistema com baterias de caminhão. Eu pretendo aqui no futuro coleguinha. É... Eu quero montar esse sistema aqui. Para eu ligar a minha geladeira durante o dia. Eu vou... Eu tenho um inversor aqui. Um inversor muito bom coleguinha. Mas... Só que ele não suporta ligar uma geladeira né. Eu quero montar um sistema. Para ligar a minha geladeira durante o dia. Talvez aqui se eu colocar um inversorzinho mais potente. Um inversor... Mais potente. Eu consiga ligar a minha geladeira né. Durante o dia pessoal. Aí vai... Eu vou economizar bastante energia. Aí as pessoas falam sim. Pode falar sim. Mas é... Não... Isso não economiza energia. Economiza sim pessoal. Se eu estou ali ó. Com a TV ligada nesse sisteminha aqui ó. Olha lá. A extensão. Eu estou com a TV ali ó. Uma TV de 43 polegadas coleguinha. Ligada nesse inversor. E como é que não vai gerar economia pessoal? No lugar de eu ligar essa TV na energia da rede. Eu uso um sisteminha de energia solar. Está gerando economia né pessoal? Está gerando economia né pessoal? Posso ligar um ventilador ó. Posso ligar. Vou ligar um ventilador aqui para vocês verem coleguinha. Vou desligar minha TV. Ela está ligada ali ó. A extensão. A extensão pessoal. Há um tempão. Vou desligar ela aqui. Agora não sei onde está o danado do controle. Eu vou desligar ela aqui pessoal. E vou mudar aqui para o ventiladorzinho. Para vocês verem. E como é que o pessoal fala que não gera energia? Gera sim pessoal. Energia sim. Gera economia sim pessoal. Eu uso bastante. Eu quero montar esse meu sistema. Com um inversorzinho mais potente. Para eu ligar aquela geladeirinha. Electrolux Frost Free. Nesse sistema pessoal. Durante o dia. Aí vai ser uma economia muito grande. Vou ligar aqui o ventiladorzinho. Para vocês verem coleguinha. Esse ventilador aqui. É de cento. Está aqui ó. Olha lá. Não sei se dá para ver. Vou para o outro lado aqui coleguinha. Para mostrar para vocês. Cento e vinte e sete watts. Cadê o donadinho aqui? Deixa ele voltar aí. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui coleguinha. Aqui ó. Vem aqui ó. Vou mostrar lá. Olha lá. Pegou ó. Cento e vinte e seis watts coleguinha. Aí ó. Ligado naquele meu sisteminha ali ó. Aí como é que não vou gerar economia pessoal. Gera economia assim pessoal. Com esse sisteminha. Eu consegui economizar bastante. Antes de eu ter esse sistema. Eu pagava uns cento. Cento e cinquenta reais mais ou menos pessoal. De energia. E queria mostrar também coleguinha. Que eu consegui economizar bastante com esse sisteminha aqui ó. Porque tem um. Alguém pode dizer assim. Mas isso aí é. Não economiza nada de energia. E eu posso falar para você. Que eu economizei bastante aqui. Para mim. Esse meu sisteminha aqui valeu muito a pena coleguinha. Eu estou aqui ó. Com esse papel de energia aqui. Esse meu aqui ó. É desse mês. De mês de outubro coleguinha. Veio trinta e quatro reais coleguinha. Tá lá meu nome em cima aqui ó. Isaac. Benício coleguinha. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de mostrar. Porque as vezes os colega não podem falar assim. É. Isso não é. Eu aí ó. Eu consumo aqui ó. 78 quilowatts coleguinha. 78 quilowatts. É isso aí. É o que eu gasto agora. Por quê? Porque eu não consigo ligar ainda a minha geladeira nesse sistema né coleguinha. Mas eu vou. Se Deus quiser. Eu vou conseguir montar um sistema aqui. Para eu ligar a minha geladeira durante o dia. Aí eu vou economizar mais ainda. Esse aqui ó. É um papel antigo aqui ó. 16 de 3 de 2015. Olha a conta eu gastava. 108 reais coleguinha. Esse aqui é alguns papéis aqui que eu encontrei. Eu chegava a pagar até 150 reais coleguinha. Olha lá. Aqui é outra. Eu tenho outra aqui. De 2016 coleguinha. 106 reais coleguinha. Esse aqui ainda era um dos mais baratos que eu encontrei. E agora eu só pago isso aqui ó. Esse mês veio caro. Que eu. Às vezes só vem. 30 reais. 29. 30. Esse mês veio 34. Aí. Para mostrar para vocês aí. Que eu estou satisfeito com esse meu sistema aqui ó. Um sistema pequeno. Mas eu consigo economizar bastante energia. Eu estou ali com um ventilador de 126 watts ligado. E está assim ó. A bateria. 13.7 coleguinha. Tem um dois. Com dois painéis de 150 watts em cima da casa. Um controladorzinho de 30 amperes. E a minha bateria aqui ó. Uma bateria de caminhão coleguinha. Então para vocês que querem montar o seu sisteminha. Com bateria automotiva coleguinha. Pode montar sim coleguinha. Pode montar sim. Eu estou ali ó. Com o ventilador ligado ó. Venta bastante coleguinha. O ventilador 126 watts ligado nesse inversor de onda modificada. Eu posso ligar também a TV junto. Porque eu estou sem um T aqui. Eu estou só com uma extensão aqui. Se não eu ia ligar também a TV para vocês verem. Mas eu só estou com essa extensão aqui coleguinha. Então é só isso coleguinha. Fica com Deus. Para vocês que querem montar um sistema assim. Com baterias de caminhão. Bateria de carro. Pode montar sim coleguinha. Porque funciona perfeitamente. Tamo junto coleguinha. Fica com Deus. Fica com Deus.